Continuando nossa aulinha do dia, vamos estudar matemática e dentro dessa disciplina nós vamos aprender sobre sistema monetário. Mas o que quer dizer sistema monetário? Sistema monetário é o conjunto de cédulas e de moedas em circulação em um determinado país. Em nosso país, o nosso dinheiro chama-se real e apresenta este símbolo, é o R cifrão. Nosso dinheiro é produzido na Casa da Moeda, que são os agentes do sistema monetário. É o local onde fabrica o nosso dinheiro. Depois da fabricação, a Casa da Moeda envia para o Banco Central. É o banco responsável por colocar em circulação o nosso dinheiro. A Casa da Moeda, ela funciona como uma gráfica, onde ela vai produzir papel moeda e moeda em metal. Cada moeda e cédula apresenta um valor determinado em sua face. Vejam só. Esta aqui tem o valor de R$ 100,00. Esta aqui tem o valor de R$ 50,00. Esta aqui tem o valor de R$ 10,00. Esta aqui tem o valor de R$ 5,00. Esta aqui tem o valor de R$ 20,00. E esta aqui tem o valor de R$ 2,00. O centavo é quando dividimos o real em 100 partes iguais. Em resumo, utilizamos o dinheiro em nosso sustento. É com ele que compramos nossa vestimenta, nossa alimentação, nossa moradia e dentre outros. Chegou a hora de praticarmos. Então, correm lá, peguem o caderninho de matemática. Isso, eu aguardo. Já pegaram? Então, vamos exercitar. Colégio Nascimento, Rio, 16 de 10 de 2020. Tia Tatiana, turma 201 ou 202. O nome de vocês, a disciplina do dia. Exercício número 1, completa de acordo com o seu entendimento. Letra A. Sempre que compramos, vendemos ou prestamos algum serviço, precisamos de... Letra B. A moeda que circula no Brasil é o... Passando para a letra C. Quando dividimos o real em 100 partes iguais, chamamos cada parte de... Passando para a letra D. 10 moedas de 10 centavos formam... Passando para a correção do exercício do caderno. Exercício número 1. Complete de acordo com o seu entendimento. Letra A. Sempre que compramos, vendemos ou prestamos algum serviço, precisamos de... Muito bem, de dinheiro. Letra B. A moeda que circula no Brasil é o... Muito bem, real. Letra C. Quando dividimos o real em 100 partes iguais, chamamos cada parte de... Centavo. Letra D. 10 moedas de 10 centavos formam... Um real. Passando para a página 153 do livro de matemática. Exercício número 1. Qual dinheiro é utilizado no Brasil? Vocês vão pensar para poder responder. Número 2. Quantas moedas do real temos em circulação? Vocês vão pensar para poder responder. Número 3. Quantas cédulas do real temos em circulação? Vocês vão pensar para poder responder. Exercício número 4. Use a sua criatividade. Pegue as moedas que temos em circulação e faça decalques usando o seu lápis e escrever. Coloque a moeda embaixo da folha do livro e passe o lápis até você conseguir desenhar todas elas. Número 5. Como podemos obter um real com moedas de 10 centavos, 50 centavos e 25 centavos? Não esqueçam de dar pause no vídeo para que vocês possam fazer os exercícios e logo logo a tia já retorna fazendo a correção. Passando para a correção do exercício número 1. Qual dinheiro é utilizado no Brasil? É o real. Número 2. Quantas moedas do real temos em circulação? Então, temos 5 moedas em circulação. Passando para o número 3. Quantas cédulas do real temos em circulação? Temos 6 cédulas em circulação. Passando para o número 4. Use a sua criatividade, pegue as moedas que temos em circulação e faça decalques usando o seu lápis de escrever. Coloque a moeda embaixo da folha do livro e passe o lápis até você conseguir desenhar todas elas. Exercício de número 4 é de resposta pessoal. Cada um vai fazer o seu desenho. Portanto, não esqueçam de bater foto e compartilhar lá em nosso chat. Passando para o número 5. Como podemos obter um real com moedas de 10 centavos? Juntando... Juntando... 10... Moedas. Passando para a próxima. Juntando... 1... 2... 2... Moedas. 22 centavos. Juntando... 24 centavos. Or pierda... 3 centavos. Sk руれてsizedета. Passando para a página 154 do livro de matemática. Exercício de número 6 Observe as moedas Circule a de maior valor E marque o X na de menor valor Vocês vão observar E vão executar o que o exercício está pedindo Número 7 Qual é o símbolo do real? Vocês vão escrever aqui dentro do quadradinho Número 8 Quantas moedas de 5 centavos São necessárias para se ter 25 centavos 50 centavos 10 centavos Exercício de número 9 Quantas moedas de 10 centavos São necessárias para se ter 1 real 50 centavos 30 centavos Exercício de número 10 Circule a moeda de 25 centavos E faça o X na de 1 real E risque a de 50 centavos Então vocês vão observar Para fazer o que o exercício está pedindo Não esqueçam de dar pause no vídeo Para que vocês possam fazer os exercícios E logo logo A tia já retorna fazendo a correção Passando para a correção do exercício de número 6 Observe as moedas Circule a de maior valor E marque o X na de menor valor Vamos circular A de 1 real E vamos fazer o X na de 5 centavos Passando para o número 7 Qual é o símbolo do real? R Passando para o número 8 Quantas moedas de 5 centavos São necessárias para se ter 25 centavos Vou precisar de 5 moedas 50 centavos Vou precisar de 10 moedas 10 centavos 10 centavos Vou precisar de 2 moedas Passando para o número 9 Quantas moedas de 10 centavos São necessárias para se ter? 1 real Vou precisar de 10 moedas 50 centavos Vou precisar de 5 moedas 30 centavos Vou precisar de 3 moedas Passando para o número 10 Circule a moeda de 25 centavos Faça o X na de 1 real E risque a de 50 centavos Então vamos lá Vou fazer um X na de 1 real Vou riscar a de 50 centavos E vou circular a de 25 centavos Passando para a página 155 Exercício número 11 Se eu tenho 25 centavos E ganho 50 centavos Com quanto fico? Sentença, cálculo e resposta Passando para o número 12 Passando para o número 12 Felipe e Rafael tem 70 centavos Beto e Sandro tem 75 centavos Letra A Qual dessas duplas tem mais dinheiro? Vocês vão responder na linha abaixo Letra B Quanto a dupla tem a mais? Sentença, cálculo e resposta Exercício número 13 Exercício número 13 Circule a cédula de maior valor E marque um X na de menor valor Não esqueçam de dar pause no vídeo de vocês Para que vocês possam fazer os exercícios E logo logo a tia já retorna fazendo a correção Passando para a correção do exercício de número 11 Se eu tenho 25 centavos e ganho 50 centavos Com quanto fico? Então vamos lá fazer a sentença 25 mais 50 Agora vamos calcular 25 mais 50 Separa Aqui é 0 É vazio mesmo Então vou repetir o 5 Vamos juntar Vou colocar a resposta na sentença 75 Agora vou responder Fico Com 75 Centavos Passando para o exercício de número 12 Felipe e Rafael tem 70 centavos Beto e Sandro tem 75 centavos Letra A Qual dessas duplas tem mais dinheiro? Beto e Sandro Vamos responder Beto e Sandro Tem Tem Mais Mais Dinheiro Passando para a letra B Quanto a dupla tem a mais? Passando para o cálculo Passando para o cálculo Passando para a resposta Eles têm 5 centavos a mais Passando para o número 13 Circule a cédula de maior valor E marque um X na de menor valor A de maior valor é a de 100 reais Vamos circular E a de menor valor está de 2 reais E assim A gente encerra a nossa aulinha de matemática Por hoje A gente encerra a nossa aulinha de matemática 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 A gente encerra a nossa aulinha de matemática